Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom meus amores, o vídeo de hoje é muito fácil e rápido de fazer para você que está com espinhas, pele irritada, dermatite ou até mesmo com rosácea você vai precisar de um sachê de camomila ou até mesmo a flor da camomila se você tiver você faz o chá, deixa esfriar ou se você tiver com muita pressa você pode estar colocando gelo para deixar bem gelado esse chá de camomila aí você vai pegar esse chazinho de camomila e vamos aplicar por todo o nosso rosto em cima das nossas espinhas internas, em cima das nossas espinhas ou em cima da sua dermatite para estar amenizando aquela ardência e acalmando as suas espinhas e também a sua dermatite ou até mesmo a sua rosácea aplique pelo rosto, deixa alguns segundos em cima você pode estar utilizando o próprio sachêzinho bem gelado, tá gente? Não esqueça ou até mesmo você pode estar pegando o seu chá de camomila e utilizando aqueles discos de limpeza de você aplicar pelo seu rosto esse chá de camomila você pode guardar na geladeira até 3 dias e ir passando de 2 a 3 vezes por dia no seu rosto ou na parte que você está precisando de passar para estar tirando toda aquela ardência e aquela irritação na sua pele gente, isso ajuda muito isso ajuda muito para quem está com espinha interna ou com espinha inflamada ajuda bastante para ela acalmar e depois disso você pode estar passando pelo seu rosto como um tônico facial a camomila ela vai acalmar sua pele e você também pode estar passando no seu rosto como um tônico facial e depois fazendo pode estar fazendo a sua rotina de beleza normalmente bom gente, não tem segredo, é muito simples de fazer mas eu queria muito dar essa dica para vocês porque tem muitas pessoas que no momento está muito necessitada de uma receita bem fácil para estar acalmando e aliviando suas espinhas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixe o seu gostei, comentem aqui o que vocês acharam compartilhe e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau